Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu trago um vídeo muito esperado por vocês. Há muito tempo o pessoal vem me pedindo para eu fazer vídeo montando um padrão de entrada, uma entrada de energia, tá? E aí chegou esse momento. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês lembram, quem acompanha o meu canal já há alguns meses deve lembrar de algumas gravações que eu fiz dentro de um posto de combustível que a gente estava construindo, um prédio que ficava a loja de conveniência, as dependências dos funcionários. Pois bem, eu pedi acréscimo de carga para a entrada de energia desse posto de combustível e vou estar executando ela. E a novidade que eu tenho para vocês é que até então era comum a gente ver entrada de energia com caixas policarbonato, mas apenas para medição simples, né? Agora, a S-Eletropaul e outras concessionárias que eu vou deixar anotado aqui homologou uma empresa que trouxe uma novidade para o mercado, que é a caixa de policarbonato para a entrada de energia trifásica, medição indireta. Para quem não sabe, medição direta são instalações até cabo 35 que ainda conseguem entrar nos bornes dos medidores. Passou disso cabo 50, cabo 70, já não entra mais, tem que ser medição indireta através de transformador de corrente, um aferidor que vai passar a comunicação para o medidor eletrônico, tá? E nesse vídeo a gente já vai lá na obra para fazer a ligação provisória, que é também uma dúvida muito grande de muitos eletricistas que trabalham por conta, não sabem exatamente o que é uma ligação provisória, como proceder. Então eu vou estar gravando nesse vídeo logo na sequência, lá na obra, eu fazendo a ligação provisória, deixando dicas muito bacanas para vocês, tá? Inclusive, só enfatizando que a empresa que tem essas caixas de medições para a entrada trifásica, medição indireta, é a E9, tá? O site dela está aqui atrás e eles também fornecem padrão de entrada coletivo predial, residencial, tá? Módulos para 24, 32 medidores, já montadinho, é só chegar e instalar, fazer o chubamento, tá bom? Se quem tiver interesse de conhecer melhores os produtos da E9, aqui está o site deles, logo aqui no quadro, tá bom? Agora, deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, porque neste canal aqui eu posto diariamente vídeos direto das obras, tá? De instalações elétricas, entrada de energia, projeto elétrico, ar-condicionado, enfim. São muitos conteúdos bacanas para quem é da área de refrigeração e elétrica, eletrotécnico e engenheiro eletricista, tá bom? Agora vamos dar um pulo lá na obra para a gente ver o andamento, a execução da ligação provisória. Vamos lá? Antes disso, um convite importante, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Se quer se especializar em um curso completo de instalação de ar-condicionado, split, raio-al, inverter, cassete, piso-teto e comandos elétricos para refrigeração, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é o meu curso. Vou te colocar no meu grupo de WhatsApp, você vai ter um contato direto comigo, onde eu vou poder te ajudar sempre que você precisar, através do grupo, onde tem 200 profissionais lá se ajudando diariamente, valeu? Fala galera, beleza? Pessoal, neste vídeo eu irei ensinar para você tudo sobre ligação provisória. O que é uma ligação provisória? Como você deve executar uma ligação provisória? Em que situação você precisa pedir uma ligação provisória para a concessionária da sua região? A minha região é a Aécia Eletropaula, agora a Enel, que inclusive está em 23 estados do Brasil. Então, vou mostrar para você, vou ensinar para você o passo a passo dessa etapa tão importante. Pessoal, para quem já acompanha o meu canal há muito tempo, tipo há mais de seis meses, deve lembrar desse posto de combustível, onde eu fiz todo o projeto e execução da parte elétrica. E o padrão de entrada que eu pedi acréscimo de carga, a gente vai estar executando agora. E como vocês podem ver, é necessário a gente fazer, a gente instalar um ramal de ligação provisório externo para que os eletricistas da concessionária venham e não deixem o estabelecimento sem energia. Isso daqui é a obrigação do cliente, do consumidor, junto ao seu eletricista. Agora, eu vou explicar para vocês os agravantes de uma etapa como essa daqui, de um processo como esse daqui. Quando os eletricistas da concessionária chegam, pessoal, como eu já disse, o ramal provisório já deve estar providenciado e eles simplesmente desligam lá em cima, desligam o ramal de alimentação do poste, do ramal de entrada, e faz a conexão direta no ramal improvisado que você deixou. Bom, nesse caso aqui, eu não vou trocar esse poste. Esse poste não vai ser substituído. Se fosse, eu teria que implantar aqui um poste de eucalipto, com seis metros de altura, forte o suficiente para que o ramal provisório ficasse nele. Para que os cabos não venham a cair, o poste venha a tombar, ou coisa dessa natureza. Após essa etapa, eles dão sete dias para você remover a caixa antiga e implantar a caixa nova. Os motivos de você pedir uma ligação provisória para a concessionária são os seguintes. Você pode precisar trocar a caixa, porque de repente é de madeira e está fora das normas. Você pode precisar pedir acréscimo de carga ou decréscimo. Pode acontecer também alguma outra irregularidade, que a concessionária exige que você faça a substituição, de repente está em local inapropriado, então, numa situação como essa. Como vocês podem ver aqui, o estabelecimento comercial como esse não pode ficar sem energia. E, mais uma vez, repetindo, os eletricistas não têm a obrigação de deixar o estabelecimento funcionando. Isso daí tem que ser o eletricista do cliente consumidor. Agora é que vem a parte técnica aqui, galera. Eu estou colocando aqui um ramal 35 com um disjuntor de 100, porque o que está atendendo agora é um ramal 35 com um disjuntor de 100. Esse é um investimento que o cliente tem que fazer e, depois, geralmente não tem como usar esses cabos, mas é necessário, não tem outra forma. Agora eu vou passar para vocês uma técnica muito bacana. Por quê? Imaginem só que nessa instalação aqui que eu projetei e executei, tem cinco quadros de distribuição lá dentro. Ela tem que ser calculada exatamente para a corrente que ela vai... que ela tem que suportar. Como eu já mostrei aqui, ela vai estar atendendo cinco quadros de distribuição com potências e categorias diferentes. Só que tem três quadros. Tem mais um do outro lado dessa parede e um outro lá no andar de cima. Quem acompanha o meu canal há mais tempo deve lembrar de alguns vídeos que eu coloquei. Agora imagine se quando o eletricista for remover o ramal, trocar para esse ramal aqui provisório, imagine que ele troca uma fase. Todas as cargas trifásicas, inclusive as bombas de combustível, inclusive os ar-condicionado trifásico, vai tudo girar ao contrário. Você já imaginou o trabalho de você identificar em cinco quadros, inverter todas as fases? Então eu criei uma técnica, pessoal, para que você possa fazer com que essas fases não sejam invertidas, tá? Mesmo os eletricistas fazendo alteração. É claro e evidentemente que quando eles chegarem, você precisa pedir para eles seguirem as identificações que você deixou. Isso não é obrigação deles, isso aí tem que conversar direitinho, tem que ter um acordo amigável. Não é obrigação deles isso daí. Mas conversando direito a gente se entende. O que eu faço aqui, pessoal? Observem aqui, esse aqui é o ramal de alimentação novo que eu deixei indo lá para o prédio, tá? Atendendo o posto. Está já esperando aqui o medidor novo, o padrão novo, ok? Como que eu procedo? Observem que aqui, eu tive que sangrar o cabo, desencapar aqui. Estou levando cabeamento com a etiqueta número 1, com a fitinha número 1. Lá em cima, eu vou ter que saber, no ramal de alimentação da concessionária, quem é essa fase. Então, eu vou deixar na fase do ramal da concessionária, uma fitinha número 1. depois a número 2 e depois a número 3. No dia que o eletricista da concessionária chegar, simplesmente eu vou ter que falar para ele, se eu tiver aqui, olha, faça a interligação seguindo essa ordem. Cabo 1 com o outro número 1 e assim sucessivamente, para que não haja uma inversão de fase. Agora, tem um detalhe nisso tudo. Complicado nisso tudo, pessoal, é que a concessionária, antes a gente conseguia fazer um agendamento. Não agendava para horário, mas agendava para dia. Ah, eu quero dia 10, por exemplo. Agora não pode mais. Depois que a Enel assumiu, eles não fazem mais agendamento. Você vai lá, pede a ligação provisória, e eles se informam. Em dois dias úteis, não contando com hoje, os eletricistas vão lá, o ramal de alimentação provisório já deve estar providenciado. Agora, imagine você a seguinte situação. O estabelecimento não pode ficar sem energia. Eu não posso ficar dois dias de plantão aqui. Eles não têm a obrigação de desligar e deixar o estabelecimento ligado. Não é função deles. Por isso, é necessário que você faça essa identificação. Eu já vou estar deixando o gerente do posto aqui instruído para conversar com eles, para estar pedindo para eles uma gentileza. deles fazerem essa ligação. Depois, é só eles ligarem esse disjuntor aqui que eu estou deixando e tudo vai funcionar perfeitamente. Eles levam o medidor embora e durante sete dias corridos, você faz a reforma. Troca a caixa, faz o que for necessário. Ok? Detalhe. Esse caso aqui, teve um projeto. Um projeto que foi apresentado, foi elaborado por mim, foi aprovado. Então, tranquilo. Depois que você recebe a carta de aprovação, você tem 60 dias para ir lá e pedir a ligação provisória e fazer o que você precisa. Tá? Se for residência até 20 kW na região da S-Eletropal, agora, Enel, Enel, não há necessidade de projeto. Até 20 kW não há necessidade de projeto. simplesmente você precisa trocar a caixa por alguma razão, você vai lá, pede a ligação provisória, o seu eletricista já deve ter providenciado a ligação provisória, igual estou fazendo aqui. Eles vão ir lá, vão retirar o medidor, então o eletricista vai deixar a casa funcionando provisoriamente por sete dias. Se durante sete dias acontecer algum imprevisto e não deu tempo de trocar a caixa, não tem problema. Eles vêm, ah, não está pronto? Beleza. Não está pronto, paciência. Eles não voltam mais automático. Você precisa ir lá novamente avisar para eles, olha, agora já consegui, já trocamos, está tudo certinho, podem ir lá. Não pode abusar. De repente ficar um mês, dois meses, três meses, vai chegar uma hora que eles vão vir e vão cortar. Porque não existe medidor, está improvisado, está na ligação provisória e eles vão, durante esse tempo que fica sem o medidor, a concessionária cobra pela média dos últimos três meses. Não é de graça, não. Entretanto, o tempo tem um prazo. Se os caras vão uma vez, ah, não está pronto, depois eu vou lá avisar, aí vem de novo, vem de novo, chega uma hora que pode vir uma ordem de corte definitivo e tu vai ficar sem... O que é pior, né? Como você já pediu a provisória, se vir uma ordem de corte definitivo, você é total, você é discredenciado da condição de consumidor. Depois você vai ter que entrar com o pedido de ligação nova como se você não fosse cliente da concessionária. Beleza? Tem todo esse agravante aqui. O mais importante, nesse caso, quando você está trabalhando com o estabelecimento comercial que não pode desligar o estabelecimento, você tem que identificar as fases se for trifase, tá? Ou se for trifase delta, que é pior ainda. Esses detalhes técnicos eu não vou estar ensinando para vocês nessa vida, nesse vídeo, porque ficaria muito longo. Beleza? Só para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado para você, engenheiro eletricista ou eletrotécnico da região da S. Eletropal ou a Enel aqui no São Paulo que acabou de se formar e não sabe projetar uma entrada de energia. Tá bom? Eu tenho um curso profissionalizantes. Eu criei um curso que eu vou ensinar a você através de vídeo-aulas como você elaborar uma entrada de energia coletiva, comercial, residencial e industrial em baixa tensão. Eu vou te enviar também 19 projetos prontos, tá? Para você usar como gabarito, como modelo. Projetos, ele consta o desenho em autocad, todos os relatórios de carga. O curso custa R$ 480,00 e está à venda no Mercado Livre que pode ser pago em até 12 vezes com o seu cartão de crédito. Após o pagamento confirmado, eu te envio um link para você fazer o download de todos os arquivos e das vídeo-aulas. É teu. Vai baixar para o teu computador que aliás eu te dou 10 dias para você fazer isso porque eu não mantenho isso no meu servidor pode dar algum problema então durante 10 dias eu me responsabilizo. Tá bom? Mais uma vez, você acabou de se formar eletrotécnico, engenheiro eletricista que é aprender a projetar entrada de energia coletiva a S-Eletropaul, agora a Enel. O primeiro link aqui na descrição do vídeo, deste vídeo vai te levar a minha página de venda lá no Mercado Livre. Tá bom? Valeu? Se não é inscrito já se inscreve no canal, já deixa seu like, curte e compartilha porque neste canal aqui eu ensino você a fazer instalação de ar-condicionado, ensino você a trabalhar com instalações elétricas, ensino você também dicas sobre padrão de entrada de ação elétrica industrial. Ok? Obrigado, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Falou!